O Saber em Ação preparou os professores da Rede SESI para as novidades que serão incorporadas no ano letivo que se inicia. O nível integral, do primeiro ao quinto ano, traz aí a novidade de algumas disciplinas que não faziam parte da nossa grade curricular. Então nós temos as práticas filosóficas, nós temos o inglês, nós temos a programação em robótica, cultura corporal esportiva, a arte, tudo incorporado no nosso currículo. A visão curricular ampliada promete trazer muitos ganhos no desenvolvimento dos alunos. Não tem mais aquela coisa de, ah, é mais importante matemática, português. Não, as artes também são importantes, as práticas corporais também são importantes, tanto quanto para o desenvolvimento integral do aluno. Eu acho que isso está muito explícito e as práticas filosóficas, elas vêm também como uma ferramenta para a gente ajudar que o aluno pense por si só. Que é muito importante na hora da gente planejar o futuro, né, da gente pensar em projetos de vida. Eu acho que isso vem só acrescentar. Para que esse aluno possa refletir um pouquinho mais, se autoconhecer, desenvolver estratégias, se colocar no lugar do outro. Então vai ser uma atividade, será uma disciplina muito rica para o trabalho com os alunos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.